E o futuro presidente da Associação dos Feirantes de Três Lagoas tem como uma das propostas para melhorar o local e indicar feirantes para ocupar os boxes que estão vazios atualmente. Eleita no mês passado, a chapa vencedora vai tomar posse em novembro para administrar a Feira Central de Três Lagoas por mais dois anos. Enquanto isso, a MED segue como presidente da associação. A minha posse se encerra no dia 14 de novembro, que é onde o novo presidente já toma partido da nova administração da Feira. E como que foi a eleição? Foi tranquilo, teve três chapas concorrentes e a chapa três foi vencedora, o novo presidente Alessandro Carneiro. O atual presidente diz que procurou fazer o melhor no período em que esteve à frente da associação e destaca que as parcerias serão importantes para que a nova diretoria tenha êxito nos trabalhos. Eu acredito que, em questão das parcerias, eu acredito que a nova administração vai correr atrás para ver se diminuiu um pouco mais os custos aqui da feira. Eu acredito que era o essencial, mas por falta de tempo acabei não correndo atrás tanto, acabei não dando o meu melhor. Por isso que eu acredito que a nova administração vai conseguir suprir essa falta que deu das parcerias. Alessandro Carneiro de Campos foi eleito presidente da associação e falou desse período de transição para a posse que vai acontecer no próximo mês. A posse está programada aproximadamente lá pelo dia 15 de novembro. Então, assim, ainda estamos no período de transição. A atual diretoria está nos passando todas as informações. Nós já temos sentado e verificado as maiores dificuldades, as despesas e sentindo a dor do feirante, né? Que é a maior demanda nossa aqui como associação realmente é atender os desejos do feirante. O futuro presidente da feira central falou dos levantamentos que estão sendo realizados e da necessidade de se reduzir custos para os feirantes. É equacionar de uma forma mais justa as despesas da feira. Hoje, por exemplo, nós temos aqui despesas de água, gás e energia, que são despesas altíssimas. Nós temos só um medidor para água, só um medidor para gás e só um medidor para energia. Então, fica muito difícil o rateio. Então, nós estamos fazendo levantamento dos boxes, o que cada um utiliza. Por mais que seja uma informação um pouco precária, mas para a gente tentar de uma forma mais justa dividir esses custos que hoje o feirante está suportando. A feira central de Três Lagoas, inaugurada em dezembro do ano passado, tem 200 boxes. Mas ainda tem vários vazios. O futuro presidente da associação disse que a ocupação dos espaços é de responsabilidade da prefeitura.